Fala galerinha do site Arquivo TI e do canal Arquivo TI no YouTube. Hoje trazendo para vocês mais um vídeo tutorial e neste vídeo estarei mostrando para vocês como limpar o cache do seu iPhone. Mas antes de mostrar como realizar esse procedimento, deixe seu like e inscreva-se no canal que estaremos trazendo novos vídeos sempre para vocês conhecerem um pouco mais desse sistema iOS, inclusive com truques e dicas para as principais redes sociais. Então, vamos lá. Primeiro eu quero ressaltar que o iOS funciona de uma forma diferente do Android. Por se tratar de um sistema operacional de código fechado, não temos a mesma facilidade que tínhamos no Android. Se você veio do sistema operacional Android, você sabe que em alguns aplicativos como o Cclean ou até mesmo manualmente, você consegue apagar todo o cache armazenado em seu sistema operacional de aplicativos com apenas um clique. No iOS já é um pouco mais complicado. Então, estarei mostrando aqui três formas de você liberar espaço no seu iPhone. Basta você seguir o passo a passo. Vamos lá? Você vai em Ajustes. E primeiro vamos buscar o vilão de todos, que é o Bros. Safari. Ele que armazena históricos de sites visitados e cache, imagens, enfim, uma série de coisas que os sites fazem com que o navegador armazene para que se você voltar futuramente, o site deles carregue mais rápido. Só que nós não queremos esse lixo em nosso sistema. Até porque visitamos muitos sites e acaba acumulando arquivos desnecessários no passo de armazenamento. Você vai buscar ele aí, em Nune Ajustes. E rolando a tela até embaixo. E aqui você vai procurar pela opção Limpar Histórico de Dados dos Sites. Vamos clicar nesse botão e vamos clicar em Limpar Tudo. Prontinho. Eliminamos o lixo que os sites deixam em nosso dispositivo. E agora vamos para a segunda opção. Como eu falei, é uma tarefa bem simples, como costumamos fazer no sistema operacional Android. Você vai clicar em Geral e vai procurar sobre o armazenamento do iPhone. Aqui podemos ver o tamanho de armazenamento que cada aplicativo tem. Por exemplo, o WhatsApp já tem armazenado quase 3 GB. O Facebook tem 368 MB e assim, posteriormente. Então, como é que vamos fazer? Como eu disse anteriormente, por se tratar de um sistema operacional fechado, a única alternativa que nós temos de limpar os arquivos de cache de cada aplicativo desse é excluindo o aplicativo e instalando de novo. Se você dá uma olhadinha aqui nesse aplicativo, por exemplo, ele tem a opção Desinstalar App e Apagar App. Ah, mas aqui eu vou ter. Qual a diferença? A diferença é que a opção de cima Desinstalar App deixa os dados armazenados, como cache e outras configurações. Na opção Apagar App, ele elimina tudo completamente da raiz do seu smartphone. Então, se ele ter muito cache armazenado e você quer eliminar esse cache, você vai ter que apagar o aplicativo e instalar novamente com apenas um clique. Como eu falei anteriormente, não temos a mesma facilidade no iOS que temos no Android para ter eliminado o cache. Outra opção é buscar um aplicativo na Play Store que elimine arquivos duplicados como foto, entre outras coisas. Você precisa pela palavra Clean. E aqui nós temos uma série de aplicativos que eu não vou estar recomendando nem A nem B. Basta você olhar a avaliação dos usuários, mas basicamente todos fazem a mesma coisa. Uma limpeza inteligente eliminando apenas contatos, fotos e vídeos duplicados. Nada mais, não deixa de fazer uma limpeza em seu smartphone. É isso aí galerinha, ficamos por aqui. Deixe o seu like positivo, não dê dislike. O problema não é meu, é do iOS. Infelizmente, essas são as únicas opções que podemos estar fazendo para liberar mais espaço em nosso dispositivo. Ficamos por aqui e até o próximo vídeo.